O acidente aconteceu na madrugada de domingo na Avenida dos Eucaliptos, no Conjunto Parigoto Sousa. Uma equipe do corpo de bombeiro chegou rapidamente e encontrou a vítima desacordada e caída ao chão. De acordo com informações, o motociclista perdeu o controle e bateu em uma carreta. A vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital em estado grave. Entrou uma solicitação para nós de uma queda de motocicleta. Na chegada no local, deparamos com um rapaz inconsciente, estava com um capacete. E segundo testemunhas lá do local, ele colidiu com a carreta que estava parada em via pública. A situação desse rapaz foi grave? A situação é grave, ele teve uma fratura aberta na perna e teve um corte profundo na face. Para onde o rapaz foi encaminhado? Ele foi mobilizado conforme o protocolo do SEAT e foi transportado até a Santa Casa. Legenda por Sônia Ruberti